O pessoal chega lá na loja, 7, 7 e 15 da manhã, já começam a preparar o café Jandaia pra servir ali aos clientes que vão lá na loja comprar tudo em máquinas e ferramentas. Você já aproveita e chega lá, toma um café Jandaia e aproveita as boas promoções da Cofebral, como essas que a gente mostra agora aqui na TV. Ferramentas de alta qualidade com preços imbatíveis é só aqui na Cofebral. Aparadora de grama modelo AP1500T de 1500 watts Tramontina em 10x de R$ 29,99 nos cartões. Aspirador de pó à bateria Makita modelo DCL180ZB com uma bateria mais carregador bivolt e mais uma aparadora de grama à bateria Makita em 10x de R$ 110,56 nos cartões. Martelete combinado Makita modelo HR2470 com jogo de brocas SDS Plus com 5 brocas em 10x de R$ 101,67 nos cartões. Esmerilhadeira Makita modelo 9557HNG com 10 discos de corte inox de 115mm standard Makita em 10x de R$ 51,00 nos cartões. Siga as nossas redes sociais, entregamos em todo o território nacional. Cofebral e você, juntos, construindo o Brasil. Duas lojas da Cofebral em Maringá com as melhores promoções em máquinas e ferramentas para o seu trabalho. Na Brasil 4531 e na Morangueira mesmo, o quarteirão do Colégio Rodrigues Alves.